E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, level 8 na lendária. Meu parceiro aí, Rafael, ele é co-líder lá do pica da galáxia lá, meu segundo clã, maluco é sinistro, olha o deck que ele tá utilizando, malandro, ele tem 3 cartas lendárias, e eu vou tá mostrando pra vocês a estratégia que ele utiliza, que é certeza de sucesso, cara, ele ganhou o lenhador e tá fazendo um estrago, mas vamos ao que interessa, vamos as batalhas. Chegamos aqui na arena, galera, olha isso, arena gelada, né, moleque, vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar, vamos ver, parece que ele vai brotar o pote de elixir, né, olha esse, jogou o elixir ali, show, camarada lá em cima tá vindo com a pepequinha, vamos ver agora, ele tá esperando ele te encher, já jogou o mago de gelo ali, ó, entendeu, podia ter... aí, jogou o servo lá, top, ah, moleque, já era, o camarada lá em cima jogou o balão, mas já chegou na torre lá que o cara jogou o choquezinho, jogou a princesa aqui pra destruir o balão, jogou a flecha, já era, cara, já levou a princesa dele, o balão focou aqui na torre aqui, olha isso, galera, aí agora ele tá indo lá com o mago de gelo e tá indo com o lenhador, e o camarada aqui deu-lhe um dano com, porra, muito foda na torre dele aqui, esse deck aí contra deck aéreo, meio complicado, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar, malandro, e tá maneiro, a parada tá sinistra, mago de gelo aqui, ele acionou, e o mago de gelo, será que vai jogando gigante? E o camarada já vindo com aquele combo, né, gigante com... balão, caraca, moleque, que bagulho tá doido, e o camarada lá em cima, repara que é level 10, ele é level 8, galera, olha isso, já focou com tudo na torre dele ali, né, rapaz, ele conseguiu defender, mas olha o dano que deu, agora tá indo com tudo, malandro, jogou ali o... lenhador ali, olha isso, vai soltar aquela fúria, já era, malandro, vai chegar na torre, será que vai derrubar? Meu Deus do céu, que violência é essa, olha isso, galera, derrubou, cara, essa fúria do lenhador é muito top, já focou na torre principal, olha isso, galera, aí ele jogou a pepequinha ali pra porrar o mago de gelo, já era, levou o mago de gelo de ralo, e agora tá vindo com... aquelas bolinhas de fogo, né, jogou o mago de gelo ali, olha isso, galera, destruiu o mago de gelo, mas tá maneiro, já foi com tudo com os servos lá, cara, e já tomou uma flechada na cara, já foi de ralo, olha isso, e aqui ele brotou o segundo pote de elixir ali na meiuca ali, vamos ver agora, já acabou ali, jogou o golem, rapaz, o camarada tá vindo lá com o gigante balão, olha isso, galera, é um level 10 versus um level 8, vocês vão reparar o que que uma carta lendária não arrebenta, olha lá, galera, a... Ih, malandro, empatou a parada, olha isso, show, jogou a flecha, será que vai levar o gigante? Levou o gigante, olha lá como é que tá indo o golem, ih, malandro, jogou os barbarosinho lá, olha isso, Ih, jogou os servos por trás, jogou a princesa ali, vai porrar os servos, porrou os servos, chegou na torre, galera, agora ele jogou o lenhador, é moleque, vai focar na torre, será que vai derrubar? Vamos ver, derrubou o malandro, 9 segundos, não vai dar tempo, acho que não vai, brotou o gigante ali, e agora tá indo com um balão, vai chegar no coletor, já era, galera, que vitória insana, 3 coroas, Olha, malandro, ainda destruiu lá em cima, deu tempo de destruir, muito foda, vamos pra próxima. Chegamos aqui na arena, galera, olha isso, vamos ver agora qual vai ser que o Rafael vai fazer, galera. Vamos lá, provavelmente vai brotar o pote de elixir, né, olha lá, colocou o pote de elixir ali, show de bola, o camarada tá vindo lá em cima com lava, rapaz, vamos ver se ele vai conseguir defender, é, malandro, é, moleque, vamos ver. Ele deve jogar a princesa, jogou a princesa ali, ó, olha isso, ela vai começar com o Raulava lá do outro lado, show de bola, jogou o lenhador e jogou o encerro, por que que jogou o lenhador ali, galera? Pra o lenhador morrer e soltar aquela folha em cima do encerro, cara, muito top, muito inteligente, já brotou o mago de elixir ali e conseguiu defender bem, show de bola, olha isso, galera. É, moleque, tá aqui, tá, a parada tá sinistra, vamos lá, vamos ver aí o que que agora é o dois potes de elixir, levou uma vantagezinha ali no elixir, né, camarada lá em cima tem um, ele tem dois aqui, olha isso, já brotou o golem, vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa parada aí, o golem tá invadindo ali vagarosamente, repara que ele vai utilizar, ele costuma utilizar o lenhador pra atacar, entendeu? E a princesa e mago de gelo pra defender, olha lá, já jogou o lenhador, tá indo bonito, jogou os bárbaros, olha aí, se ignorou, será que vai destruir a Valkyrie ali? Vamos ver, ó, vai plantar a fúria ali que vai destruir o, olha lá, destruiu com choque, coisa, jogou os servos daqui atrás, olha a fúria lá do lenhador, show, olha o dano que ele vai dar na torre do camarada, deu um dano muito forte, conseguiu defender aqui o lava aqui, bonito, agora o maguinho tá vindo ali por trás, junto com ele, levou os servos dele e agora jogou o mago de gelo ali pra poder segurar aquele mago do inimigo nível 7, olha isso, galera, conseguiu defender legal, show de bola, vamos ver, ó, brotou o segundo potes de elixir, tá top, rapaz, moleque, esperou encher, agora jogou o golem dele, né, e o camarada lá em cima tá vindo com lava, olha isso, galera, é malandro, dois tanques, um voador e um terrestre, jogou a princesa aqui atrás junto com o golem e agora o camarada jogou lá a valquíria, jogou a pepequinha, rapaz, que que é isso, jogou o mago, ele jogou os bárbaros e o mago de gelo ali, e com isso, olha lá o lenhador chegando na torre, já destruiu a torre, malandro, muito top, recupade, jogou o servinho ali em cima ali, ó, será que vai levar? Jogou a flecha, e rapaz, aquele mago fez um estrago fodido ali, tem dois lá no campo de batalha ali, galera, com as duas princesas defendendo ali, explodiu um, jogou o mago de gelo do outro lado lá, galera, olha isso, será que vai defender 10 segundos? Rapaz, vai defender sim, jogou a bola de fogo, malandro, soltou a fúria do lenhador, a moleque conseguiu defender, show, top, Rafael, galera, vamos pra próxima. Chegamos aqui, galera, pra última batalha, repara aí que o Rafael tá pegando o Xing Ling nível 10, vamos ver agora qual vai ser o desenrolar, o que ele vai fazer nessa batalha, entendeu, galera? Porque a estratégia, na verdade, é em cima do... do lenhador, né, cara? Aquela fúria que ele solta ali, explode muito rápido as tropas do inimigo e a torre e do adversário, entendeu, galera? Então a estratégia é mais ou menos essa, ele vai esperar ali, ó, vai brotar o golem dele, brotou o golem dele quando chegou com 9 de elixir, se ligam nessa parada também, galera. O camarada jogou o veneno ali, que pega o golem, pega a torre e pega o coletor, e a princesa porrando lá, ele agora jogou o mago de gelo pra pegar a princesa, e vamos ver agora, olha isso, vamos ver se ele vai pegar o lenhador, jogou não, jogou a princesa, agora ele jogou o lenhador na meiuca, ali, olha isso, galera, a princesa fica, o mago de gelo vai até um certo ponto e o golem também vai, olha, ela chegou na torre, o porradeiro vai comer solto, será que vai explodir ou não vai explodir? E malando, olha isso, já levou de ralo sem explodir o lenhador, cara, imagina se tivesse explodido. Agora o encerro tá porrando a princesa, já era, explodiu tudo lá, galera, olha lá, a fúria do lenhador, olha o dano que vai tirar daquela torre, galera, muito top. Esse lenhador aí, se você utilizar da maneira correta, é certeza de sucesso. Aí agora aqui embaixo já brotou o elixir, o camarada tem dois potes de elixir lá em cima, show de bola, vamos ver. Olha isso, ó. Agora é só esperar, o cara jogou o golem dele lá em cima, ele jogou o golem dele aqui embaixo, do camarada lá é nível 4, o dele é nível 3, é a moleque, olha só, cara. Level 8 destruindo na lendária. Rafael, tu tá mitando, malandro. Porra, três cartas lendárias também, porra, tá foda, compadre. Tá com a sorte fodida, galera, foi tudo de graça que ele pegou, hein. Tudo no barro, na sorte. Agora o golem tá evadindo lá, o camarada jogou os servos, ele jogou a flecha, pronto. Pepequen ficou porrando lá, e aí, enquanto essa aqui tá defendendo aqui embaixo, olha isso, galera. Agora a princesa focou na porra toda lá, ele defendeu, né, com os bárbaros, jogou os servos porque explodiu o mineiro junto, agora soltou aquela... Olha lá, o porradeiro que come solto com aquela fúria, cara. É muito top, cara, esse lenhador tá carne de pescoço, malandro. Você que tem um deck pesado e utilizar o lenhador, é certeza de sucesso. Jogou a flecha, destruiu a porra toda lá. A princesa do inimigo tá dando um trabalho fudido, o lenhador explodiu de novo. Soltou a fúria, olha isso, galera. O porrade, a princesinha no meio da fúria ali, jogou o veneno, jogou os servos lá, destruindo lá. Rapaz, 18 segundos, será que vai conseguir levar? Eu acho que vai levar por uma coroa só, mas vamos ver aí, o maguinho de gelo aqui atrás, o lenhador, jogou o lenhador, já tá focando na torre, o camarada jogou a princesa lá atrás. Olha isso, galera, focou na torre, jogou a flecha, destruiu a princesa, estourou a fúria, dois segundos, um segundo, já era. Moleque, tá de parabéns, Rafael. Galera, se você tiver essas cartas, se liga nessa estratégia, que vocês vão chegar na lendária rapidamente. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!